Vou pegar aqui de novo o gancho do Lucas sobre galã novelas e perguntar o seguinte Ok, Globo te chama agora nesse exato momento pra te fazer um papel na novela das nove Pra ganhar uma boa grana, mas mais do que uma boa grana é um baita personagem bacana Você voltaria agora pra TV Globo? Se for um personagem bacana, sim Então vamos ao vivo! Vamos ao vivo agora com o Ricardo Oddington Ricardo Oddington Ricardo Oddington Um link ao vivo Um link direto do gabinete de Ricardo Oddington que está assistindo Um personagem muito legal, Otaviano Porque eu digo também que o que eu estou vivendo, o que eu estou fazendo na minha vida é tão interessante Me deixa tão realizado Que qualquer outra história que eu for contar Que não seja no mínimo tão interessante como essa Como a que eu vivo Não é o que eu quero fazer por agora E assim, eu estou fazendo a minha próxima expedição é o Sobre as Ondas Eu vou viajar de Portugal até a Turquia Vou gravar a terceira expedição Peraí, qual que é a rota para ir até a Turquia? Você vai por baixo? Lá pelo carro? Não, novamente eu entro no Mediterrâneo Por causa da estreia de Gibraltar E vou navegar toda a costa Fazer a África é um destino muito desafiador, né? A ideia é assim, obviamente, um dia dar a volta ao mundo A volta completa ao mundo Mas o meu foco agora está nas grandes histórias, né? Dos grandes navegadores da era de ouro, dos descobrimentos, como é dito Onde ali, naquele mar, aconteciam as cruzadas marítimas entre os reinos cristãos O Império Otomano, os piratas como Barbarossa E outros ali que tingiam aquele mar azul turquesa com o sangue dos seus opositores Olha a frase que ele me solta agora ao vivo para todo o Brasil, bicho O livro, no livro eu conto um pouquinho de cada, um pouquinho dessas coisas Aliás, eu não falei, quem quiser comprar o livro, posso fazer o meu merchandising aqui? Não, desculpa, que o Wall não permite Até parece, fala, querido Quem quiser comprar o livro é maxfercondini.com barra livro Pode acessar as minhas redes sociais, tem o link lá também Max, peraí, maxfercondini.com barra livro Maxfercondini.com barra livro E quem comprar agora, nessas semanas de lançamento, eu mando com dedicatória Então, vale a pena Você já tem essa dedicatória aqui, ó Aqui, ó, querido Botô, ao querido amigo Otaviano Costa Que lembrança de amor de assopra Vivemos momentos lindos, adoro o seu beijo e bons ventos pra você Da próxima vez é a minha vez É a minha vez, o Urubão tá valendo a bordo junto com o casal que eu conheci na Espanha